Fala aí moçada, beleza? Fala aí ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog ralé. E hoje é dia 8 de julho de 2016, sexta-feira, final de semana, tá aí na merola. E tá no ar mais uma edição do meu e do seu Ralé News. E galera, depois hoje de uma live épica, cara, batemos recordes de audiência, de likes e de pessoas assistindo simultaneamente do Red Dead Redemption, que chegou pra retrocompatibilidade e o jogo tá mais gostoso ainda, cara. Não sei, continua o mesmo jogo, só que mais otimizado, mais bacana. Queria agradecer a cada um de vocês que participou dessa live hoje, porque foi show de bola demais. E a primeira notícia do dia hoje, galera, diz respeito ao Xbox Scorpio. Sim, eu falei com vocês que tinha notícia quente vindo por aí. E o negócio é o seguinte, maluco. A Microsoft oferecerá um programa de troca de Xbox One pelo Project Scorpio. Vou ler a matéria na íntegra pra vocês. Prometendo 6 Teraflops de potência gráfica, graças ao novo chip da AMD, que combina a arquitetura Zen pra CPU com a nova Polaris pra GPU, é esperado que o preço a ser cobrado pelo Project Scorpio, novo console poderoso da Microsoft, revelado na E3 2016, seja bastante salgado. Pode esperar, sim. Quando for lançado no mercado, no final de 2017. A gigante de Redmond não chegou a informar um possível valor a ser cobrado, mas podemos imaginar algo próximo aos 599 dólares. Vocês sabem que o Xbox One, me parece que o modelo de 500 GB vai chegar do Xbox One S agora por 299, 249, e o outro por 299 ou 399, uma coisa assim. Então o Project Scorpio vai chegar a 599 dólares. Vocês podem esperar, galera, fácil, mas facilmente, um valor cobrado aqui de 4.505 barão. Fácil. A boa notícia é que a Microsoft pretende lançar um programa de troca entre os seus consoles. E aí, você tá afim de abrir mão do seu Xbox One Fetch? Os jogadores que tiveram o Xbox One poderão realizar a troca pelo Project Scorpio, pagando apenas uma parte do valor total. Ainda não foi informado se isso vai chegar no Brasil e o valor do crédito a ser concedido, mas pode esperar por algo em torno de 100 dólares e 200 dólares, já que o Xbox One S chega em agosto com o valor inicial de 299 dólares. Olha, adiantei a notícia pelo de 500 GB, e adiantei errado, desculpem. Assim, a Microsoft poderia oferecer metade do valor do modelo antigo. Provavelmente, também veremos programas de trocas envolvendo o Xbox One S, mas este deve gerar um valor de crédito bem maior para a compra do console do Project Scorpio. Pô, galera, que sentido também, né? O cara vai pegar o Xbox One S agora para, no final do ano, já trocar pelo Scorpio? Enfim. Pode parecer um valor pequeno a ser dado pelo console antigo, mas diante do fato de que os jogos que você possui poderão ser jogados na nova máquina da empresa, a troca parece ser racional. E por falar na resolução Ultra HD, o Mike Wybar, gerente da Microsoft Studios, revelou recentemente que o Xbox One S é capaz de fazer upscaling de jogos para 4K. Claro que isso será diferente do Project Scorpio, que rodará jogos nativamente nessa resolução. De qualquer forma, fica claro que a Microsoft pretende tornar a escolha do console ideal mais fácil para cada um dos clientes. Só resta saber o valor que vai ser cobrado por esse upscaling, quer dizer, esse novo suporte aí aos jogos 4K. Lembrando que o Xbox One S, ele só vai rodar vídeos em 4K. Exemplo, Netflix se tem 4K, ou algum Blu-ray, sei lá, não sei, enfim, vocês entenderam. Mas enfim, galera, toda mudança e transição de console, ela vem cheio de problemas, cheio de coisas para ser corrigidas. Eu, por exemplo, quando eu peguei o Xbox One, eu fiquei muito, mas muito chateado, assim. Porque, primeiro, não tinha jogo nenhum, e não era reto-compatível, então ficava só aquela coisa Rise, Son of Rome, ou então tinha aquele jogo de zumbi lá, como é que ele chama? Dead Rising? Acho que é Dead Rising 3, né? Enfim, ficava meio que moscando lá, e era eu e um amigo meu lá do Rio de Janeiro, o Rafael Carioca, jogando só os mesmos jogos, enfim, não era muito legal. Mas vamos ver, né? Porque, não sei se vocês sabem, está chegando agora o Xbox One Scorpion, o Xbox Scorpion, mas ele vai ser compatível com os jogos do Xbox One e o Xbox One S. Então, ambos vão começar pela live, através de jogos, e o controle vai poder ser pareado também, me parece que sim. Enfim, galera, vocês têm que aguardar para saber o que vai rolar aí, né? Como eu digo para vocês, resta só esperar. E a Microsoft, como não joga para perder nem nada, está querendo angariar mais jogadores para a Xbox Live, galera. E ela lançou um vídeo promocional inédito da Xbox Live Gold. Eu vou deixar rolando de fundo e vou ler a matéria na íntegra para vocês. A Microsoft postou hoje um vídeo promocional para a sua assinatura Xbox Live Gold, destacando como jogar é melhor na Xbox Live. Lá nos Estados Unidos, agora você pode obter uma assinatura de 12 meses da Xbox Live Gold por US$50,95, uma queda de 15% do seu preço original, que era de US$59,99. Recursos da Xbox Live Gold, para quem não sabe, para quem é novato, você vai habilitar o multiplayer online no Xbox One e no Xbox 360, então você vai poder jogar jogos online com os amigos. Lembrando que essa matéria que eu estou lendo para vocês, isso é para novatos, tá galera? Baixe jogos gratuitos todos os meses para Xbox One e Xbox 360, no valor de até US$700 por ano, essa informação eu não sabia. Receba descontos exclusivos de até 75% em jogos, ADD Ons, que é a DLC, e mais na Xbox Store. Usufrua centenas de milhares de servidores que maximizam o desempenho e reduzem o lag. Todos os futuros títulos gratuitos para o Xbox 360 serão jogáveis no Xbox One. Enfim, galera, esse foi só um videozinho que a Microsoft lançou, querendo trazer mais jogadores e lembrando, a minha experiência com o PSN é muito pequena. Enfim, vou sempre puxar a sardinha para o lado do console que eu conheço mais, né? Mas Xbox Live Gold, se você é aí, está de bobeira, não assinou a live ainda, ou por problema de internet, não sei, dá uma pensada, galera, nem que você pague mensalmente, vale muito a pena você jogar com seus amigos. Eu percebo que muita gente que segue o canal ainda não tem Live Gold, então esse vídeo aí foi para você, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse Halé News de hoje, depois, como eu disse, dessa live época. Se você não me segue no Snapchat, daqui a pouco a gente está chegando a 4 mil seguidores, Snapchat, Blog Halé, Twitter, arroba Blog Halé, Facebook é o facebook.com.br Blog Halé. E para você que quer ser patrão do canal, com as desvantagens do patrão, Léo, você doando qualquer valor, galera, 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, você entra na minha lista de favoritos, participa dos gameplays comigo, participa das lives do canal, entra nos grupos, e quando a gente chegar à nossa meta, a primeira meta que é de 100 dólares, se vocês vão concorrer a um sorteio de algum brinde, só os patrões que entrarem. Então, corre lá no www.patreon.com.br Blog Halé e faz a sua doação, que automaticamente você já está concorrendo a isso daí, e não esquece de mandar a sua gamertag para eu te adicionar os favoritos, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham curtido, já deixa o like favorito, se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, falta pouquinho, cara, para a gente chegar em 20 mil inscritos. É uma marca que eu almejava há muito tempo, e se Deus quiser, já já a gente chega. Beleza? E lembrando que diariamente tem o Halé News para vocês. Aquele abraço, fiquem com Deus e fui! Valeu, moçada!